Vendo este trabalhador na colheita da pitaia, me veio a seguinte reflexão. Estou feliz com o que tenho colhido. Como anda as minhas colheitas são boas? Caso não sejam boas, preciso escolher melhor as minhas sementes. Só posso colher coisas novas se plantar coisas novas. A Bíblia diz, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Pense nisso e veja o que estamos plantando. Deixa like no vídeo. Grande abraço. Muito obrigada a todos.